Música Força do corpo dourado, do sol de panema O seu balançado parece cinema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ai, porque estou tão sozinho Ai, porque tudo é tão triste É o nosso rebolo A beleza que existe A beleza que não é sonhida Ela também passa sozinha Se ela soubesse quando ela passa Ela se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor E fica mais linda E fica mais linda E fica mais linda Música 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 Música